Música Música E aí manos, como é que vocês estão? Então espero que vocês estejam bem E galera, hoje eu vou trazer um videozinho aqui pra vocês Sobre as novas atualizações que vão rolar aí Shinobi Life 2, ok? Eu peguei aqui um videozinho pra deixar de fundo do Shinobi Origins, se não me engano Então se vocês tiverem meio que curiosidade de saber como é que eram os primeiros jogos aí do Shinobi Origins Eram jogos muito legais que depois de uma certa transformação que rolou O jogo ficou bem ruim Mas por enquanto, nessa época ele era muito da hora Quem jogou lembra, né mano? Quem jogou lembra porque Shinobi Origins era muito maneiro Então é o seguinte, rapaziada Hoje a gente vai trazer, como eu falei pra vocês A última atualização que saiu ontem às 8h30 Se não me engano foi ontem às 8h30 Do Shinobi Life 2 E a galera da Real Games, que é a galera da empresa do Shinobi Life 2 Tweetou bastante coisa, pra falar a verdade, né? E uma das coisinhas que eles tuitaram ali, né? Alguns dias antes, pra falar a verdade É que alguns NPCs do vilarejo Podem dar uns spins de graça pra vocês Então eu vou ler aqui mais ou menos o que eles falaram Com uma certa raridade, alguns villagers Podem dar pra vocês spins gratuitos Pedindo doces ou travessuras E muitas outras coisas estão vindo nesse evento também E ali tem uma imagem Que é basicamente você conversando ali com um NPC, né? E ele perguntando aí Doces ou travessuras? Aqui está Free Spin, né? Um spin de graça Pra você rolar aí E tentar conseguir o seu genkai que você mais quer, né? Bom, outra coisa também que ia acontecer Nessa atualização de Halloween É algumas coisas sobre customização de sussano, mano Então você que tem o seu sussano aí, ó Eles mandaram algumas imagens De como que fica um sussano Daí ele mostra pra gente Meio que, é... O It, ele fala Em caso você não goste do rosa, né? Aí ele mostra um sussano verde ali Um sussano azul E finalmente um sussano rosa ali, né? Que aparentemente é o básico Mas enfim, eu... Pra falar a verdade O sussano rosa é o que eu achei mais bonito Pra falar a verdade mesmo O azul e o verde não me agradaram muito E logo depois eles mostraram também Esse outro tipo Um mais esrocheado ali Um roxo-rosa ali Que também tá bem maneiro, cara E bom, outra coisa que eles também fizeram de diferente, né? Outra coisinha que vai ter Junto com esse último evento aí Que vai sair Que já saiu, aliás, né? É uma skinzinha pra sua shuriken, mano Que eu particularmente achei muito da hora Que é basicamente Você poder substituir a sua shuriken normal Por um batarangue Pra quem não sabe O batarangue é a shuriken que o Batman costuma usar, né, mano? Então pra mim atendeu perfeitamente Se bobear eu vou jogar o game nesse evento de Halloween Pra tentar conseguir esse batarangue E eu não sei ainda como é que consegue Mas eu fiquei muito afim, cara Bom, e finalmente eles postaram Meio que um videozinho Mostrando um pouquinho Da atualização de Halloween Mostrando um pouquinho aí De como que o sussano ficou, né? Eles mostram com esse sussano azulado ali Ficou bem bonito também, né? Eu acho que difere, né? Os tipos de sussano Então esse sussano em específico De azulzinho Ficou bem legal, cara Quem souber aí qual sussano é esse De qual o Ginkai é, né? De qual o Mangeki ou o Sharingan é Deixa aí nos comentários Que eu vou dar like e coraçãozinho Se você quiser isso Enfim, senhores É, rolar mais algumas coisinhas ali De atualização também Mas foram mais algumas correções Em textura de customização E outras coisas do tipo Que dependendo se continuarem Tendo esse tipo de erro Eu posso fazer um video Mais específico sobre Eu acho que ele não vale A gente falar sobre Foi só alguma coisinha Uma besteirinha de erro Que dava na hora de você Customizar o rosto do personagem Enfim, basicamente Essas são as atualizações Que vão rolando agora Pro Halloween O que vocês acharam, cara? Deixa aí nos comentários Pra eu saber a opinião de vocês também Então é isso O vídeo vai ficando por aqui Se vocês gostaram Deixa aquele like Se inscreve aí no canal E divulga pros seus amigos Pra ajudar o canal a crescer, beleza? Então é isso Valeu e falou Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho